Que pariu, Simone? Agora você tá me deixando, tá me enchendo um saco, cacete. O que eu tô explicando pra você é o seguinte, nós vamos ficar metade das férias com criança e metade das férias sem criança. E na metade das férias sem criança, eu queria fazer o que caralho eu quisesse, porra. Qual é a dúvida disso? Agora o que você tá fazendo é que eu vou ficar as férias inteiras com criança. Você entendeu? Eu preciso desenhar, caralho. Porra! Agora muda de assunto. Que filho vai estar com você esse final de semana?